Ok, pode chamar. Bom dia, bom dia, Júlia Ferreira, bom dia, Víctor Luiz, programa Show da 101, Rádio Marconi FM, 101, nós. Estamos em direção do Ministério Público para uma entrevista coletiva com a doutora Gálcia Marmanheiros, promotora de justiça, que vai falar a respeito de alguns assuntos importantes para a sociedade de Açaí Branca. Ela vai abrir nesse momento aqui a reunião, a entrevista coletiva, já citando os três itens desta coletiva. Vamos acompanhar ao vivo, então, e assim que é possível, nós iremos fazer, inclusive, as nossas perguntas. Ok, Júlia? Vamos ficar atentos, então, à abertura aqui da entrevista coletiva. Bom dia a todos. Agradeço demais a presença dos senhores aqui para que se divulguem fatos oficiais do que acontece nas apurações, em decorrência das apurações do Ministério Público. Não é comum esta representante do Ministério Público fazer esse tipo de noticiado, mas a gente viu a necessidade, porque muito tem se dito e muito tem se ouvido, cadê o Ministério Público? Nós estamos aqui, diuturnamente. O Ministério Público, ele não funciona só de 8 às 18, ele funciona de 8 às 18 em expediente normal e funciona das 18 às 8 da manhã em regime de plantão. Então, nós estamos aqui, diuturnamente, trabalhando, mas, muitas das vezes, não se divulga o que se faz. Até, muitas das vezes, por estratégia de investigação. Mas eu quero que a população de Açailândia saiba que nós estamos trabalhando diariamente aqui. Nós, aqui em Açailândia, nós somos sete promotores de justiça. A primeira promotorista especializada é de titularidade da doutora Camila Gaspar. A segunda promotorista especializada é de titularidade minha, Glaucio Mara Lima Malheiros. Tem a terceira especializada da doutora Letícia. Tem a primeira cívora, doutora Cristiana Donatini. A segunda cívora, doutor Gleosso Malheiros. A primeira criminal, doutor Cristian. E a segunda criminal, doutora Sandra. Então, a população precisa saber que nós somos sete. Sete com atribuições distribuídas. Sete trabalhando diariamente dentro do exercício de suas atribuições. E, em razão disso, de se ouvir e dizer cadê o Ministério Público, a gente quer dizer que estamos aqui e estamos trabalhando. Na semana passada, nós ajuizamos três ações. E eu quero esclarecer para a população a razão dessas ações para que não fique nesse disse-me-disse aí fora sem informações oficiais do que realmente acontece. Duas ações, elas são correlatas, elas decorrem do mesmo fato. Porque as ações do Ministério Público, a gente, quando adota algum tipo de ação, a gente pensa na sociedade. A gente está aqui para defender a sociedade. As duas ações, elas são em decorrência da pavimentação. Em bloquetes, que foi em 2018, foi noticiado nos meios de comunicação de que a população de Açailândia receberia pavimentação em um convênio com o Governo do Estado em torno de seis milhões de reais para pavimentação de vias públicas no município com bloquetes. Quando nós recebemos essa notícia, a gente fica sempre observando como é que vai se dar o processo licitatório, como é que vai ser a execução do contrato, que é essa parte de interesse da população de receber serviços adequados para a utilização da população. E a gente ficou acompanhando. Logo de início, saiu uma notícia num blog e chegou à minha mesa de que essa obra estaria destinada para uma empresa imperatriz. Alô, alô, Ministério Público, preste atenção que a obra vai ser direcionada para uma empresa de imperatriz. Como de costume, não é a primeira, nem vai ser a última, que o Ministério Público vai para as sessões de licitações do município, nós fomos à sessão de licitação. Antes, baixamos o edital e verificamos que no edital não havia sido publicado o projeto básico. Uma obra de construção civil, o projeto básico, ele é básico de uma licitação, ele tem que constar. E cheguei e questionei dos licitantes como é que eles iriam fazer a proposta de preço se eles não tinham o projeto básico em mãos ou pelo menos não tinha sido publicado. E por conta desse vício no processo licitatório, recomendamos, expedimos uma recomendação, entregamos em mão para a pregoeira para que suspendesse o processo licitatório até que fosse regularizada essa irregularidade, para que se publicasse o projeto básico daquela obra. E, para surpresa nossa, não foi suspenso, ele foi anulado posteriormente. Mas, no decorrer da apuração, colheita de provas, juntada de documentos, identificamos que, antes mesmo da anulação da concorrência, foi instaurado um procedimento para adesão ao Mata de Registro de Preço de Imperatriz, que a empresa Terra Mata já tinha vencido a licitação imperatriz. Então, no dia 8 de junho do ano passado, o Ministério Público, em uma sexta-feira, compareceu na sessão e recomendou a suspensão. A gente não quer que o serviço não aconteça no município, mas ele precisa acontecer de forma lícita, de forma respeitando os ditanos legais. E a gente teve a notícia de que, logo no dia 11, na segunda-feira, foi instaurado um procedimento para adesão ao Mata de Registro de Preço. A adesão ao Mata de Registro de Preço, para quem não sabe, existe um registro de preço imperatriz que uma empresa venceu. e a administração pública de outro município pode aderir àquela ata, fazer uma contratação com a empresa lá, que já venceu, seria uma questão, a lei foi elaborada no sentido de economizar um processo estatório em outro município, digamos assim. Só que, antes mesmo dessa concorrência ser anulada, ela foi encaminhada por uma recomendação do Ministério Público para um parecer jurídico acerca da suspensão. E, antes mesmo de ter um parecer orientando pela anulação, foi instaurado o procedimento de adesão ao Mata de Registro de Preço para adesão ao Mata de Registro de Preço. Buscou-se esses documentos e foi analisar como é que se deu essa adesão. Quando fomos ver a adesão, ela foi feita, a adesão ao Mata de Registro de Preço, existe uma lei municipal aqui, em Açailândia também tem, que regulamenta como é que se dá a gestão da ata de Registro de Preço do município de Imperatriz. E lá, aqui em Açailândia, o prefeito de Açailândia pede autorização para aderir a essa ata para o secretário municipal de infraestrutura de Imperatriz, que autoriza. Só que o secretário municipal de infraestrutura de Imperatriz, o senhor Francisco de Assis, ele não era autoridade com pretende para autorizar a adesão. E, para essa adesão, tem que ser consultada a comissão de licitação de Imperatriz, que também não foi feito. Então, foi feito tudo a revelia das legislações pertinentes. E, quando se teve conhecimento, a Terra Mata já estava contratada por adesão a essa ata de Registro de Preço, mesmo antes da anulação da concorrência. E, aqui, se percebe um ferimento à concorrência em si, que é o que se... Para que se faz um processo licitatório? Para se ampliar a concorrência, para se ter minoração de valores. Quando você tem vários concorrentes, você vai ter... Um concorrendo com o outro, você vai ter um serviço mais em conta. Então, por conta dessas ilegalidades, a gente instaurou um inquérito civil e se começou a apurar. Aí, não era mais só a licitação ou a adesão à da Registro de Preço de Imperatriz. Como já estava o contrato firmado e o processo já estava em execução, a gente também passou a acompanhar a execução do serviço. E, nessa execução do serviço, isso aqui não é um trabalho exclusivo do Ministério Público. Nós tivemos auxílio nessa instrução desse inquérito civil, tanto do Instituto de Criminalística de Imperatriz, quanto da Polícia Civil do Maranhão. Nós queríamos saber de onde saíram os bloquetes. Nós queríamos saber como é que a obra estava sendo executada, se seguia a planilha de execução do serviço, se o material utilizado era adequado. Nós fomos, em loco, verificar. Nós recebemos vídeos de morador mostrando que, na primeira chuva, os bloquetes viraram todos, a rua ficou. Talvez não ficou pior do que ele estava, mas não ficou como se esperava. Quando se usa dinheiro numa monta dessa, o contrato é de 6 milhões, claro que a obra não foi concluída, mas o serviço não estava sendo executado. Isso foi analisado pelo Instituto de Criminalística, por um perito do ICRIM, que identificou que a areia não era lavada como constava, o bloquete não tinha a dimensão que constava no... E a gente pediu que a polícia civil acompanhasse de onde é que sai o bloquete, para onde é que vai, de quem é que está fornecendo. Até por uma situação que a gente verificou que a Terra Mata, a ata de registro de Imperatriz, ela previa, é como se diz, o canteiro de obra. Aqui não previa. Como é que é para uma empresa que é de Imperatriz, não tem canteiro de obra em Açailândia, se ela vai executar obra em outro município. E o Imperatriz tinha canteiro de obra, é o termo, a administração, alguma coisa que consta na... E a gente ficou vendo essas situações. E, ao final das contas, concluímos que os bloquetes saem de empresas que têm vínculo com a gestão municipal e que o material não é conforme constava. E isso traz um prejuízo em torno de 300 mil reais. Só... Porque a gente não consegue analisar superfaturamento sem a conclusão da... Fazer o todo se a obra só foi feita parcial. Então, da parte que está sendo feita, da parte que foi feita, o perito do Icrim constatou que teve um superfaturamento numa monta de mais de 300 mil reais. Ouvindo uma pessoa no decorrer de outra apuração, se identificou que não era exclusivamente a Terra Mata quem fazia os serviços. A Terra Mata foi contratada para executar o serviço, mas o serviço era executado por terceiros. Com qual qualificação? Tinha engenheiro? Quem era o engenheiro responsável? A gente ouviu um senhor aqui que ele me disse eu pavimentei tantos metros de rua e o senhor foi contratado como? Informalmente, de boca, por quem? Pela Terra Mata. Entendeu? Então, o serviço, a empresa contratada e lá no contrato que a Terra Mata firmou com o município só dizia que ela só podia subcontratar com a empresa de pequeno porte ou microempresa e não com pessoa física. Então, a gente teve, fez essas constatações e para evitar que se tivesse mais prejuízos, a gente anujuzou duas ações em relação a essa apuração. Uma para anular a contratação, aí vocês me perguntam, mas aí a gente, a população vai ficar sem a pavimentação? Porque não é isso que o Ministério Público quer. O que nós queremos é que a população receba os serviços, mas que o dinheiro utilizado para esse serviço seja bem utilizado e que a população receba um serviço adequado. É esse o objetivo do Ministério Público. A gente não quer que simplesmente pare a pavimentação. Nós pedimos, o Ministério Público pediu a anulação dessa contratação, da licitação e, consequentemente, da contratação e a obrigação de que o município realize nova licitação seguindo os ditamos legais em 60 dias. Essa é uma das ações. E a outra, por conta de todas essas irregularidades que se constatou no decorrer da apuração, ajuizamos a ação de improbidade. Aí vocês podem me perguntar, mas por que a senhora ajuizou a ação contra o gestor, contra o dono da Terra Mata, contra o secretário de infraestrutura de Imperatriz, contra o secretário daqui, contra o engenheiro? Lá na minha ação está delimitada a conduta de cada um. O prefeito, por conta, pelo que se conseguiu, o meu convencimento, houve direcionamento para a contratação da Terra Mata e o direcionamento se deu por quê? Porque já tinha-se indícios de que a licitação seria direcionada para a Terra Mata e se constatou no momento em que antes mesmo de anular um procedimento licitatório que tinha concorrência, que tinham outras empresas lá cadastradas ou habilitadas para concorrência, ele anulou, antes de anular essa aqui, ele adere uma ata de registro de preços que a Terra Mata já tinha vencido Imperatriz. Por que a senhora coloca o dono da Terra Mata na ação? Porque ele foi ouvido nesta promotoria e ele me disse eu disse para o prefeito que eu já tinha vencido a adesão da Terra de Preços Imperatriz. Foi eu que disse para o prefeito. E fora a possibilidade que o direcionamento indica de que contrata a Terra Mata a Terra Mata contrata empresas vinculadas ou pessoas ligadas ao gestor público para a execução do serviço. Por que a senhora coloca o secretário de Infraestrutura de Imperatriz no polo passivo da demanda? Porque todos os fatos a partir da adesão para a frente só aconteceram pela conduta dele que mesmo sendo autoridade incompetente ele permitiu a adesão a ata de registro sem consulta a qualquer 200 competentes. Há o engenheiro de Açailândia. Por que a senhora colocou no polo passivo? Porque o engenheiro está lá como fiscal do contrato. ele é o responsável técnico por fiscalizar a boa execução da obra. Se uma obra está sendo executada ela precisa ser fiscalizada para ver se está sendo executada na forma que consta do contrato na forma que consta das planilhas que fazem parte daquele contrato. Se a areia que estava prevista na planilha era uma e usaram outra se não fizeram a adequação regular do solo para receber essa pavimentação o engenheiro fiscal ele tem responsabilidade. Então por conta disso nós fizemos tanto a ação de anulação mas também obrigando pedindo que o município seja obrigado a realizar a nova licitação para dar continuidade a essa pavimentação que é de muita utilidade para a população de Açailândia mas também a ação de improbidade por esses atos que estão bem discriminados segundo os conformes legais pela conduta dos responsáveis buscando a responsabilização das pessoas que tiveram participação nessa nessa apuração tá e o outro ponto que eu queria falar para os senhores é em relação ao concurso público de Açailândia na sexta quinta ou sexta-feira nós também ajuizamos a ação pedindo a anulação do concurso público de Açailândia o concurso público é uma luta nossa inclusive o prefeito o atual e a ex-prefeita já foram já foi ajuizar a demanda por contratação precária contratação sem concurso público a gente sabe da quantidade de servidores que tem contratado sem concurso público na administração pública então em razão disso buscando regularizar essa situação nós firmamos um termo de ajustamento de conduta inclusive com o Ministério Público do Trabalho que eu chamei aqui ano passado a gente identificou várias aquelas pessoas que vestem aquelas roupinhas que prestam serviço como gari serviço de limpeza pública a gente não sabia qual era a real situação da contratação deles se por intermédio de empresa contratação direta chamamos o município faltuado então o Ministério Público do Trabalho o Ministério Público Estadual e o Município de Açailândia firmaram um termo de ajustamento de conduta para que essa contratação sem concurso ela seja cessada e se realize o concurso público foi feito esse TAC e desde que eu estou aqui sempre é feito pela mesma empresa o concurso público nunca se teve problemas de capacidade técnica da empresa que vinha fazendo e para minha surpresa eles resolveram abrir um processo licitatório por pregão pregão claro que em jurisprudência tem para todo lado mas pregão a lei prevê que é para contratação de serviços comuns concurso público para mim é um serviço muito complexo ele vai selecionar profissionais de alto gabarito profissionais que exigem um conhecimento técnico muito apurado muito especializado médicos procurador do município analista jurídico fisioterapeuta então de todas as áreas então para mim não é um serviço comum mas eles fizeram uma licitação por pregão e contrataram o instituto crescer crescer consultoria limitada esse é o nome do instituto e quando eu tive conhecimento dessa contratação a gente já fica um pouco preocupado como é quem é essa empresa como é que ela vai realizar um concurso qual é a capacidade técnica dela quando você bota crescer consultoria limitada você vai para o Google você vai ver quando se bota uma pessoa jurídica aparece as estrelinhas elas querem ter uma estrela e meia por tanta reclamação que tem de candidatos e eu fui apurar entre os os colegas promotores de justiça do Maranhão que já apuram conduta de irregularidade das realizações de concursos públicos por essa empresa em razão de ter sentido indícios de que ela não tinha capacidade técnica se expediu uma recomendação mais uma vez para que anulasse suspender essa licitação para que anulasse a licitação por conta dessa contratação que não seguiu segundo o meu entendimento que pode não ser entendimento dos outros porque por entender que o pregão não é para serviços que o pregão não é para serviços de concurso público porque eu entendo que concurso público não é um serviço comum apesar de ter entendimento diverso e por conta de a vendição de incapacidade técnica dessa empresa crescer consultoria mas não atenderam a recomendação disseram que existem outros órgãos que fazem licitação por pregão para concurso público e que não se tinha notícia nenhuma decisão judicial transitada e julgada acerca da capacidade técnica da crescer consultoria e resolveram seguir com o concurso em razão disso nós ficamos acompanhando o trâmite do concurso e recebemos o edital quando nós fomos ver analisar o edital do concurso público primeiro a gente recebeu uma informação de que a fundação Sousandra que era a fundação que vinha realizando o concurso público no município de Açalanda não participou nós entramos em contato e queremos entender porque apesar de ela ter recebido o edital consta lá no processo que a Sousandra recebeu o edital mas não participou da licitação e procuramos saber por que ela nos disse primeiro o rapaz não estava publicado segundo eles o edital com uma antecedência necessária mandou uma pessoa pessoalmente vir na comissão de licitação que teve dificuldade para receber o edital a pessoa ainda teve que vir ao fórum procurar promotoria para ver se recebia foi um período que eu estava de férias e disse que teve essa dificuldade só foi receber o edital à tarde e quando recebeu o edital viu que a equipe técnica exigida no edital de licitação a Sousandra não tinha porque exigia especificamente uma equipe que normalmente limita a concorrência então supõe-se que só o instituto a crescer consultoria tinha aqueles profissionais o que dá aparência de direcionamento que isso vai ser apurado ainda e para os senhores terem uma ideia a gente não trabalha hoje mais isolado nós trabalhamos em uma rede no ministério público os outros órgãos e em contato com os colegas a gente viu que parece que no Maranhão hoje quem vence licitação em concurso é o Instituto Machado de Assis e crescer consultoria elas duas participam uma delas ganha e quando vai se buscar os editais de Tuntum São Domingos do Azeitão Riachão Caxias Raposa Santa Inês o que inclusive foi me encaminhado com a opa integral porque já está sendo apurado pela Procuradoria Geral de Justiça os editais são muito parecidos e o que causa mais estranheza e o que causa mais situação que demanda uma apuração é que a equipe técnica é a mesma exigida nos demais editais inclusive com os mesmos erros de português onde se usa interjeição H1M não é numeral H1M é interjeição mas está lá H1M doutor em educação H1M doutor em ciências então são repetidos os erros o mesmo erro de ortográfico que consta no edital consta em outro isso é um dos itens quando se vai analisar o edital como um todo uma equipe técnica que tem doutor em educação doutor em direito doutor em ciências pessoas altamente capacitadas onde no edital claro que eles estão contratados para elaboração de provas mas se vocês verem o edital ele não sabe quem elaborou o edital não sabe usar crase usa crase antes de substantivo masculino a formatação não se deram ao trabalho de formatar o edital como um todo aparentemente existe um copia e cola porque até a formatação o tipo de letra o espaçamento é diferente um do outro então são várias situações que se identificou procurador do município é o que trabalha juridicamente para a defesa do município não foi cobrado processo civil para a realização como é que você vai avaliar alguém que vai demandar na defesa de um ente estatal sem exigir que ele seja avaliado em processo civil que é a nossa matéria mãe para o processo não tem processo civil entre as disciplinas que são cobradas para o procurador do município para analista tem mas quando você vai ver as disciplinas cobradas para processo civil para analista judiciário analista jurídico é o código civil de 1973 o nosso código civil mudou nós não estamos mais em 1973 então se vocês forem ver detalhes das exigências médico lá no no termo de referência pede médico especialista em cardiologia médico especialista em em anestesia por exemplo às vezes para o médico ser considerado especialista ele precisa ter o RQE que é o regime de qualificação de especialista alguma coisa assim e simplesmente no edital consta médico cardiologista exigência graduação em medicina e uma pós pós-graduação ele não te especializa para a área da medicina pós-graduação é uma pós que te te aperfeiçoa em algum ramo mas para ser especialista segundo as exigências dos conselhos de medicina você precisa ter esse registro que é o RQE então foram vários detalhes no edital do concurso que para se evitar futuros prejuízos para um número elevado de pessoas se decidiu pedir de imediato a suspensão do concurso e no mérito da ação a sua anulação para que se faça um concurso e que se que seja feito por pessoa que demonstre capacidade técnica para para selecionar pessoas capacitadas para ocupar um cargo público então eram essas eram essas as informações que eu preciso que a população de Açaílândia tenha conhecimento o Ministério Público ele não está aqui para impedir os serviços públicos ele está aqui para fiscalizar e que os serviços públicos sejam prestados de forma adequada se tem notícia de que essa consultoria crescer em um município do Maranhão teve a notícia de que foram aprovados o número elevado de parentes ou de pessoas próximas ao gestor público e são várias situações vocês podem ter acesso ao processo judicial nenhum deles aqui transcorre em segredo de justiça vocês podem ter baixar o processo no PJE que é o processo judicial eletrônico e lá vocês vão verificar os detalhes das nossas ações com todas as provas anexadas e que subsidiam as mesmas mas o que só para reafirmar nós não queremos impedir os serviços públicos nós precisamos é que eles sejam executados seguindo os conformes legais com economicidade de dinheiro trazendo benefício à população de Açaí Lândia benefícios à população de Açaí Lândia e não prejuízos tá aí ficou aberta pergunta se os senhores quiserem mais algum esclarecimento nós estamos aqui à disposição doutor bom dia nós para a Rádio Marconi me perguntam o seguinte ainda com relação com o futuro que pode ter acesso ao edital salvo engano a empresa foi contratada por 635 mais ou menos 5 mil reais acho que é nessa faixa 3 cada mês salvo engano 40 30 30 até o término do resultado das provas como é que fica a situação dessas pessoas que já pagaram a taxa de inscrição desse concurso é bom que se esclareça que a gente está tratando ainda de pedido de ação que ainda está pendente de apreciação judicial ainda não existe uma decisão não se sabe qual vai ser a decisão do juiz que for analisar os nossos pedidos mais importante a tua pergunta Jorge porque dentre os nossos pedidos está a devolução dos valores para as pessoas que efetuaram suas inscrições por quem recebeu Aproveitando essa entrevista coletiva a gente poderia falar que a senhora explicasse para a população como está a atual situação do outro processo que o Ministério Público dentro do outro onde também pedia a ação de improbidade administrativa de várias pessoas da gestão municipal e hoje em que pé está do outro visto que na primeira instância foi inicialmente negado aqui no município o senhor o senhor fala o senhor fala de qual das ações em relação ao Instituto de Previdência do município o Ministério Público ele faz os seus pedidos não quer dizer que 100% deles será acatado o juiz que analisou o pedido entendeu que não era o caso de afastamento o Ministério Público não recorreu e o processo vai seguir normal não quer dizer que como se tem entendimento no caso de processo criminal não está preso está absolvido não é a situação não é porque o gestor ou as pessoas do polo passivo da ação não foram afastadas que não existe uma ação prosseguindo que ao final pode ser julgada procedente ou imprecedente se for procedente vem as sanções decorrentes dos atos se possível a gente disser uma situação agradecendo aos colegas da ação que eu sou e a senhora de sair muito com essa oportunidade eu peço a senhora sobre esses testes que eu sou doutor a senhora falou aos votos de TV para o Calrecom ela falou a respeito de três assuntos que queria tratar com a população de Açaí Índia sobre o trabalho que vocês já fizeram nossa dúvida que eu acredito que todo mundo que está aqui da comunicação estava esperançoso também para saber da senhora em torno do que mais se comenta na cidade de Açaí Índia em torno das investigações que a promotoria pública vem fazendo ouvindo várias pessoas aqui na cidade de Açaí de vez que eu não posso entrar diretamente no assunto que não tem o conhecimento legal que não tem o poder de fiscalizar e nem de acompanhar a altura do que está acontecendo porque isso aí está ocorrendo em torno de segredo de justiça não sei se a senhora pode falar alguma coisa todo esse assunto mas é o que mais se comenta na cidade é sobre inúmeras pessoas que tem vindo a essa promotoria através do seu convite para prestar esclarecimento de algo que a senhora está querendo saber do que realmente está acontecendo no nosso município caso a senhora possa falar alguma coisa sobre essa situação seria muito importante de vez muitos estão aqui querendo fazer essa pergunta mas ninguém iniciou eu estou aqui tomando a frente para poder saber a senhora pode falar sobre essa situação nós temos algumas investigações eu já até disse em outras entrevistas as investigações o Ministério Público em Açailândia ele atua em uma comarca essa comarca ela é composta por três municípios Açailândia como comarca São Francisco do Brejão e Cidelândia como termos judiciais então as apurações no caso da segunda promotorista especializada de Açailândia da qual eu sou titular nós fiscalizamos o patrimônio público defendemos a propriedade administrativa o patrimônio público e em decorrência dessa nossa atribuição nós instauramos procedimentos e investigamos condutas e nessas investigações nós colhemos documentos e colhemos provas testemunhais é por isso que vocês têm a notícia de que várias pessoas são convidadas a via o Ministério Público prestar esclarecimentos claro que existem procedimentos como o senhor falou e parece que é de conhecimento público que existe um procedimento investigatório em trâmite não é só um tem outros e também não é só contra a gestão municipal de Açailândia mas em face de outros gestores que também estão em segredo de justiça que tramita realmente em segredo de justiça mas por que que tramita em segredo de justiça porque existem direitos como intimidade privacidade que precisam ser protegidos em alguma apuração existem demandas que não se pode não pode ser visto por todo e qualquer existem documentos que tem o sigilo decretado ou exigido por lei mas essa grande quantidade de pessoas a que os senhores se referem elas são ouvidas isso é uma rotina de investigação elas são ouvidas corriqueiramente no Ministério Público para um inquérito civil ou outro um procedimento investigatório criminal uma notícia de fato porque a gente precisa não só produzir prova documental mas a gente precisa a confirmação do que está documental por prova testemunhal é doutor porque aquela história muitas muitas conversas uma fala uma coisa outra fala outra como a gente não tem conhecimento de causa da realidade dos fatos do que está acontecendo então não adianta a gente entrar no meio da questão porque a senhora tem uma autoridade maior dessa situação investigatória é quem realmente pode nos dar as informações como se fala que é mais de 100 pessoas que já foram ouvidas já quer quase 200 acho que nesses 8 anos quase 8 anos de Ministério Público que é assalado eu já ouvi muito mais do que isso mas o que eu quero especificamente em relação a Capnorte esse é um deles que está em segredo de justiça e todos vocês aqui quem já teve contato comigo há algum tempo sabe que nós não noticiamos em especial em segredo de justiça antes de concluirmos a apuração todo mundo aqui vocês são sabedores dizem que a gente não entra não chamo os senhores aqui para prestar esclarecimento de fatos que estão sob apuração está sob apuração no momento em que se concluir eu me faço firmo compromisso com os senhores de fazer os mesmos esclarecimentos que estamos fazendo hoje se for pelo arquivamento se for pelo ajuizamento nós comunicamos os fatos para a população ter conhecimento eu deixo uma pergunta aqui lá do portal da Begão na semana passada houve aí uma oitiva com o gestor municipal qual foi dos casos que foi ouvindo a doutora? o gestor municipal ele foi ouvido a pedido dele ele tem prerrogativa de ser ouvido usando por analogia uma disposição do código de processo penal de ser ouvido conforme a agenda dele no local e no horário em que ele escolher e ele pediu que fosse ouvido na prefeitura na semana passada e a gente foi ouvir mas em relação ao transporte escolar e até bom até interessante até interessante essa pergunta porque lá constatou-se durante a oitiva do gestor constatou-se que o serviço do transporte escolar ele é basicamente custeado por verba federal que é pelo PNAT e pelo Fundeb está lá e depois que ele me disse isso nós fomos olhar a dotação orçamentária no contrato e no processo licitatório e constatamos isso em razão disso por ser verba basicamente federal nós fizemos o declínio o procedimento ele já foi encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público a apuração eu não pude concluir a apuração porque se trata de verba federal de um serviço que é prestado contas como eu disse no começo da conversa com os senhores é prestado contas ao Tribunal de Contas da União isso é sumulado é entendimento sumulado pelo STJ salvo engano de que quando existe essa prestação de contas ao TCU a competência eventual o juizamento da ação é da Justiça Federal consequentemente para apuração é do Ministério Público Federal então foi feito o declínio quando o Ministério Público aqui de base ele entende que não é competência dele apurar isso não é decidido exclusivamente por mim nós fazemos o declínio de atribuição subimos ao nosso Conselho Superior do Ministério Público ele vai analisar e dizer se eu tenho não razão se eu entender que também como eu que é do Ministério Público Federal atribuição o Conselho Superior homologa o meu declínio e encaminha ao Ministério Público Federal e se entender que não que eu deva continuar com a apuração ele me devolve ou devolve para um outro promotor para que prossiga com a apuração esse processo em relação ao transporte público ele pertinente também a Linux sim a Linux é uma empresa que presta o serviço de transporte escolar no município de Açailândia atualmente pelo menos até 31 de julho que teve um aditivo pertinente os investigados até então eram a Linux era a CPR a Comissão de Listação alguns membros da CPL e era isso inicialmente foi instaurado para apurar uma licitação a 022-2018 que foi anulada depois surgiu a 022-2018 todas para o mesmo serviço que era a contratação de mesmo objeto contratação de pessoa jurídica para a prestação do serviço de transporte escolar uma outra empresa que agora está atuando na cidade está prestando serviços de gari essas coisas são serviços que é a Bem Brasil que é uma ONG na verdade uma ONG na verdade o blog já pediu para ela o relatório deles e você nunca apresentar nenhum documento essa empresa está sendo investigada nós pegamos o passado dela tem vários indícios vários crimes que estão sendo que foram investigados e até concluídos por outras cidades essa empresa também é alvo de investigação do Ministério Público? ainda não nós não temos procedimentos instaurados ainda contra ela nós temos um TAC firmado por conta da terceirização com o Ministério Público do Trabalho e ela deve ter sido contratada em decorrência desse TAC o município firmou um compromisso de contratar uma empresa para aqueles cargos que foram extintos para que essa empresa prestasse serviço daqueles cargos como vigia garique não existem mais no organograma do município mas não nos foi formalizado nenhuma demanda ainda em relação a essa empresa doutora em todos os casos que a senhora citou o mais contundente é o seu pedido de afastamento do prefeito Juscelino do Carco exatamente por essa questão da improbidade administrativa citada nessa sua solicitação o que a gente fica imaginando é que feito o trabalho do Ministério Público a senhora envia isso para a Justiça tem um período tem um prazo para que o juiz possa dar uma 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 resposta ao pedido do Ministério Público não existe um prazo exigido por lei o senhor tem tantos dias hoje tramita um volume muito grande de processos na primeira vara cível de Açailândia tanto que recentemente foi autorizado pelo tribunal a instalação da vara da fazenda pública específica por conta dessa crescente demanda essa demanda absurda que de processos que tramitam nessa vara mas a gente acredita que dentro da possibilidade da autoridade judiciária ela vai decidir conforme o entendimento dela um prazo razoável é lá quando a gente cadastra o processo judicial existe assim liminar e a gente seleciona quando tem esse pedido liminar ele é um pedido que é para ser apreciado de forma mais rápida do que os outros processos que vencem esse pedido mas a gente não tem um prazo exato não existe um prazo matemático de apreciação de pedidos mas aqui não costuma demorar a análise dos pedidos pelo menos não é como se espera mas dentro da razoabilidade eles são apreciados com a dentro da possibilidade da autoridade judicial só pra gente nada hoje oficialmente quantos pedidos feitos oficiais tem contra o ator gestor hoje que tipo de pedido de impropriedade impropriedade afastamento achando que hoje poderão vir hoje oficialmente judicializado tem judicializado de contratação sem concurso público tem judicializado uma criminal tem o anterior tem o anterior esse aqui é só de anulação mas que a gente vai continuar nós vamos continuar com a apuração da improbidade a vendida de direcionamento impedido pode poder sempre pode existe ação em relação ao concurso em relação a contratações anteriores sem concurso público existe a questão criminal em relação ao pagamento de propina para vereadores existe em relação ao instituto de previdência do município existe essa de agora e aí a senhora abriu um precedente esse outro específico de propina para vereadores é o caso lá atrás ou é um novo processo? não é aquele antigo é aquele antigo lá propinaço que voltou né? não ele tramita hoje no tribunal de justiça do estado do Maranhão nós não temos como acompanhar a tramitação porque ele tramita em segredo de justiça mas você viu uma informação de que teria sido retornado para a primeira vara em função da questão do foro desse novo entendimento do foro privilegiado não o ministério público ainda não recebeu que na época o foro não era na verdade não era prefeito ainda então o entendimento que retornaria para a primeira vara nós não fomos intimados ainda desse retorno até porque hoje ele está por prerrogativa de função tanto que foi denunciado pelo ministério público em segunda instância pela procuradoria geral de justiça mas nós não temos conhecimento do retorno desse processo para a primeira criminal de assailante para outra agência mais bem também ok Júnior obrigado aí aos nossos exítios do programa show de ser de novo obrigado aí Júnior Pereira pelo espaço para ele e o presidente e o presidente do exército do exército do exército do exército do exército